Os nossos vereadores, por todos vocês, onde a nossa amiga Emília, nosso amigo Chico Carlos, quiseram ir lá no INCRA. E eu disse, calma, calma que nós vamos trazer o Geógio aqui. Porque a Emília disse que só consegue as coisas se lutar e se reivindicar. Mas eu disse, fique tranquilo que eu estou ciente da situação e vou trazer o Geógio em Codó para escutar vocês. Não é preciso todo mundo sair daqui para ir até o INCRA. O INCRA vem até vocês. Graças a isso é que nós estamos fazendo história hoje. Inaugurando a tão sonhada sala da cidadania. Essa sala é a sala que aqui eu posso até dizer, aqui tem gente de Codó, aqui tem gente de Tibiras. Cadê o pessoal de Tibiras aqui? Por favor, levante a mão. Fique em pé o pessoal de Tibiras. Atenção pessoal de Codó, vamos dar uma salva para os nossos amigos, colegas de Tibiras. Eles estão me olhando, dizendo assim, meu Deus, Codó tem um prefeito que conseguiu a sala da cidadania. Eu acho que nem Caxias tem essa sala. Está aí uma coisa que nós vencemos de Caxias, mas nós vamos vencer mais coisas depois. Caxias não tem essa sala. Timbiras, sonha por essa sala, sonha? Sonha, tá. Mas, eu conversando aqui, vou pedir a público. Amigo Geógico. Quando nossos irmãos de Piritoró, de Coruatá, de Caxias, de Capizal do Norte, de todos esses lugares, quiser tirar os seus documentos, quiser vir tomar um cafezinho gostoso aqui na nossa sala da cidadania de Codó, o senhor permite que eles sejam atendidos, que resolva os problemas deles? Claro, prefeito. O senhor está de parabéns por essa iniciativa, então fique à vontade para receber os munícipes vizinhos aqui para ter essa mesma ação que os assentados aqui do município de Codó. Uma salva de palmas. Então, vocês de Timbiras, Coruatá, podem gravar aí e dizer que toda a região, esta sala da cidadania é uma conquista dos codoenses, sim, mas que será compartilhado com a toda a nossa região. Isso. E mais, além dessa sala da cidadania, onde daqui a pouco nosso amigo Geógico vai contar todas as...